Olá pessoal, meu nome é Nery Vanderlei e eu vim falar sobre o mercado de petróleo para vocês. Bom, o petróleo, tanto o Brent como o WTI, se mantém estável e não tem alteração nenhuma. Já o dólar, ele sobe 2%, isso aí é preocupante porque é viés de alta, o dólar está subindo e vocês olhem aqui, já está 5,44. Bom, outro assunto que é importante no mercado do petróleo é falar sobre o etanol. Bom, o etanol hidratado subiu 5% no Goiás e está em empate na Paraíba, mas o mercado é de alta. Já o anidro que impacta diretamente na gasolina subiu 6% no Goiás e 5% na Paraíba e olha o gráfico aqui, é ladeira acima, então vamos aguardar essa semana para ver como é que se comporta o mercado de combustíveis. Nery Vanderlei, bom final de semana a todos.